A pessoa entrega a declaração, tem erro na declaração e a pessoa tem um prazo para organizar essa situação antes que a Receita pegue e mande um comunicado dizendo que tem erro e você caiu na malha fina e paga a multa, aquela coisa toda? Isso. O prazo geral que a Receita concede para a correção de qualquer imposto, que houve erro independente se for do ano de 2018, que é o qual nós declaramos agora, é de 5 anos. Mas o mais importante é que a gente declare logo. Identificou antes, Rafael, só me permite fazer um comentário? Se eu quero saber como eu errei e onde eu errei, eu verifico. Hoje já está liberado, a partir de hoje, né? Ontem foi feriado, hoje já está liberado o sistema do ECAC. Então você vai lá no Google, coloca ECAC, acessa lá, entra nesse sistema e você pode conferir onde e como você errou. E aí, pelo próprio sistema, você efetua a correção. Ah, então a gente já dá para saber se tem alguma coisa errada. Já dá para saber. A partir de hoje, tá? Fica a dica aí para quem está em casa. A partir de hoje, se eu fiquei com alguma dúvida, porque acontece muito, quem trabalha com números, Samy, é uma pequena inversão de valores e já gera um probleminha para você. Às vezes, acidentalmente, você não teve a intenção e inverteu algum valor, às vezes esqueceu de algum valor, porque a gente está declarando referente ao ano anterior, é normal, que às vezes não lembre de algum valor. E aí, o próprio ECAC faz esse levantamento para você e diz a você onde que está o erro. Isso é interessante. Eu ainda sou daquelas pessoas que preferem pagar o contador para fazer, porque, meu Deus do céu, não me imagino fazendo uma declaração. Não, não me imagino. A minha é muito simples, aí eu faço em 10 minutinhos, ali já resolvo, porque eu só tenho uma fonte, aí é mais fácil. Não tenho dependente, não tenho essas coisas. É, eu tenho muita coisa, eu tenho dependente, aí tem a questão de imóveis, tem a questão de tantas coisas. E aí, só complementando, você tem esse prazo de 5 anos, mas quanto mais rápido, melhor, que é justamente para você não ser notificado na Malha Fina, você não ser recolhido a ela. Se for notificado, aí o bicho pega. Não, você vai, assim, não tão grave, dependendo da notificação, você vai à Receita Federal, ela certamente, junto com essa notificação da Malha, né, informação que você está na Malha, ela vai exigir de você que traga o que é necessário para esclarecer. Você vai à Receita Federal, apresenta os documentos para esclarecimento e fica tudo certo. Existe, dependendo do motivo pelo qual se efetuou o erro, se for um erro eventual sem intenção, né, não é cobrado. Dentro desse prazo de correção, você efetua retificador e não é cobrado. Mas, dependendo de outra intencionalidade, aí você tem que passar pela penalidade. Vamos voltar agora ao vivo lá do CEA. Vanessa Braz está com as informações agora para a gente. Vamos lá, Vanessa.